E nós já vimos aqui no Olhar Digital muitos robôs que se parecem com cães. Todos muito simpáticos e com aparência brincalhona. Mas agora apareceu um que de amigável não tem nada. Ele é equipado com um rifle e causou polêmica quando apareceu na internet. Vejam que coisa impressionante. A empresa de artefatos robóticos Ghost Robotics criou um cão robô com um rifle de precisão acoplado na parte superior. Já de cara dá para ver que ele é bem diferente dos amigáveis dispositivos que podem ser vistos na internet. A aparência ameaçadora pelo uso como arma provocou muitas críticas. Um professor de inteligência artificial da Universidade New South Wales, na Austrália, disse que isso cruza uma linha moral, legal e técnica, além de nos levar para um mundo escuro e perigoso. Ele levanta a possibilidade desse robô ser usado por terroristas e estados rebeldes. Segundo especificações técnicas, o robô e a arma são criações separadas. O cão robô é produzido pela Ghost Robotics e o rifle foi desenvolvido pela Sword International. De acordo com o site oficial da empresa, a arma tem um alcance de quase 1.200 metros. Mas, pelo jeito, essa é mais uma forma de uso militar para essas máquinas. A fabricante já tem modelos para usos diversos, como a busca por tropas inimigas e até a localização de bombas. E uma nova era de voos supersônicos comerciais está perto de começar. A empresa Boom Supersonics está na reta final para ter um novo avião aprovado pelo governo norte-americano. Vejam que interessante. O supersônico civil Overture está perto de obter a certificação do FAA, o órgão regulador de aviação nos Estados Unidos. Ele quer ocupar o lugar deixado pelo Concorde, que parou de voar em 2003. Mas o projeto é totalmente diferente do avião franco-britânico, apesar do desenho da fuselagem e das asas ser bem semelhante. Para começar, o Overture vai usar combustível 100% sustentável. E os novos motores não vão ser barulhentos como os do Concorde. O fim das operações dele foi causado pelo alto consumo de combustível e gastos de manutenção, que se somaram a um trágico acidente ocorrido em 2000. Um Concorde da Air France caiu logo depois da decolagem do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. 113 pessoas morreram. O novo avião supersônico comercial deve transportar 88 passageiros e alcançar velocidades que correspondem a cerca de 2.100 km por hora. Isso faz com que uma viagem entre Nova York e Londres seja feita em apenas 3 horas e meia, por exemplo. Em modelos convencionais, a mesma viagem demora duas vezes mais. Mesmo sem estar aprovado, a United Airlines já anunciou a compra de 15 overtures, com o lançamento oficial marcado para 2025. O primeiro voo comercial deve ocorrer em 2026. A fabricante também está trabalhando com a FAA para estabelecer os requisitos básicos de treinamento para os futuros pilotos da aeronave. A expectativa é de começar os testes de voo em breve.